Música 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 Eu sou mais um gajo a tentar sobreviver Não precisas preocupar-te A resposta Que tu vais querer ouvir Difícil de dizer Mas vais conseguir A resposta A ela vou-te conduzir Não te podes esconder Para a frente vais seguir A resposta Onde a solução se agrupa Desce mesmo à tua pergunta A resposta Eu sei que és capaz Segue em frente Esquece o que ficou patado Dá uma resposta Encontrar A vida A vida A vida A vida A vida Legenda Adriana Zanotto